Olá, sejam bem-vindos a mais um Sobre Humanas. Hoje o programa vai destacar uma série exibida no streaming Netflix, que é O Demolidor. Se você é assinante da Netflix, com certeza já viu ou então já ouviu falar. Nossa entrevistada de hoje é Bárbara Marina, publicitária formada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, Bárbara. Olá a todos, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha pesquisa, que também foi um pouco de entretenimento para mim, né? Eu juntei as duas coisas num trabalho só. Importante, né? Aliar o que gosta com a pesquisa, né? Para ficar uma pesquisa consistente e fácil para estudar, não é? Isso mesmo. Eu aliei uma coisa que era da minha realidade, né? Assistir seriados e algo que se destacou dentro do mercado, que trouxe notoriedade também para a academia, na questão dos novos hábitos do consumidor, do receptor. Essa é a proposta da Netflix em trazer um seriado a qualquer momento, a qualquer hora que você quisesse ter acesso e com a facilidade, né? Você não precisaria gastar muito dinheiro para assinar e você teria acesso àquele conteúdo por meios portáteis, como celular, tablet, computador e não necessariamente exclusivamente pela televisão. Inclusive, o tema da sua pesquisa é Demolidor, uma análise do cotidiano e a nova forma de assistir seriado através da Netflix. Muda mesmo a forma de consumo das pessoas esse serviço de streaming? Muda e muito. E no final da minha pesquisa, a Netflix no Brasil passou a oferecer o conteúdo offline. E esse conteúdo ficou de fácil acesso, especialmente para o Brasil que ainda não tem uma alta qualidade de internet, como outros países. Então foi visto também a necessidade de um público local, no sentido local Brasil, né? E não mundial. E comparado a outras pesquisas de recepção, se você analisar uma novela das nove da Globo, o pesquisador vai ter aliado a ele um tempo e um lugar para ser passado. Uma novela das nove da Globo, de segunda a sábado, ela passará às nove horas no mesmo canal. E o pesquisador vai ter acesso ao receptor nesse momento, né? E a recepção, ela se dá em tempo real. Então, na recepção, dadas as tradicionalidades da televisão brasileira, seria isso. E a Netflix trouxe um desafio. Para mim, a pesquisa foi justamente esse. O conteúdo disponibilizado, todo de uma vez, né? E o receptor, o consumidor daquele conteúdo, poderia ter acesso a ele a qualquer hora do dia e em qualquer lugar que ele estivesse. No caso, precisaria ter acesso à internet. E agora, não mais, né? Precisaria só baixar o conteúdo e depois assistir. Para a hora que quiser, não tem intervalo comercial. Então, a gente vê uma adaptação ao cotidiano desse sujeito contemporâneo que passa o dia trabalhando, tem obrigações nos estudos ou com a família e em tantos outros âmbitos da vida corriqueira, né? Como é que você fez para poder acompanhar essa recepção desses sujeitos? Para marcar de encontrar esses horários? Como é que você analisa, já que não tem horário certo deles estarem assistindo o programa? Tudo começou, eu pensei em que? Primeiro, eu tenho que encontrar esses consumidores, né? Então, fiz uma pesquisa para selecionar, filtrar as pessoas que eu iria entrevistar. Em Mossoró, eu não sabia quem eram os assinantes. Então, eu precisei fazer um questionário online e distribuir nas redes sociais, que era o contato mais fácil, para saber quem era assinante da Netflix. E daí, descobri também quem era o espectador do Demolidor. Dessa filtragem, eu escolhi seis pessoas em estágios de vida diferentes, né? Escolhi aqueles que são do ensino médio, que têm uma carga horária diferente. Escolhi um par de pessoas que estavam na universidade, começando num estágio ou algo do tipo. E escolhi aqueles que também já eram formados e estavam no mercado de trabalho. Que eu queria analisar no cronograma deles, no cotidiano deles, como é que eles encaixavam o assistir seriado, né? Qual era a importância que eles davam e por que a permanência disso no dia a dia deles. Daí, como eu não poderia estar com todos ao mesmo tempo, né? E como cada um tinha um encaixe diferente de seriado, inclusive na madrugada, o que eu achei necessário foi o quê? Adaptar a pesquisa da recepção. Então, foi pedido para fazer tipo um diário, né? Com cronograma, o que eles faziam. E essa análise foi durante um mês. E eu resumi de acordo com as repetições dos hábitos, né? Em uma semana para expor na minha apresentação. Você conseguiu contato também com a empresa, com a Netflix, para fazer mais pesquisas? Ser mais específica na pesquisa? Não consegui, mas o site em si, ele libera muitas coisas. Existem muitas pesquisas, inclusive de audiência. Eles disponibilizam lá a questão de acesso. E muitas pesquisas eles também liberam sobre os seriados e tudo mais. O Demolidor, ele estava entre as dez séries mais assistidas da Netflix, né? Então, confirmou mais uma vez um dos motivos para a escolha do seriado. E era um seriado que vinha da literatura, né? Dos quadrinhos. E foi uma das análises que eu fiz na minha pesquisa. A narrativa seriada, né? Que ela começa dos folhetins, né? A gente fala da origem da narrativa seriada. E ela vai até a TV. E essa TV, ela passa a migrar de tela. Ela deixa de ser a tela que está na sua sala de estar. E ela passa a ser a tela que está no seu bolso, como o celular. E aí, como é que você vê a contribuição dessa pesquisa, Bárbara, para a sociedade, até para a sua área mesmo, publicitária? Eu acho interessante as ciências sociais. Quando se trata da história do sujeito, né? Nós necessitamos ser registrados. Nós precisamos ser lembrados também. Nós precisamos conhecer a nossa história. Assim como nós conhecemos a história da antiga Grécia, do Egito. Nós precisamos conhecer a história da sociedade contemporânea para ter aquele registro e sabermos que nós existimos, né? E futuras gerações saberem como era a geração atual. E eu vejo as ciências sociais com essa função, né? De registrar o que acontece, do que é vivido. E a sociedade atual, ela passa por mudanças muito complexas e fluidas. Ao mesmo tempo que complexas são fluidas. E a mídia está atrelada à questão do cotidiano também, né? O que você escolhe para consumir, diz também o que você é. Então, a gente trata da identidade desse sujeito contemporâneo, desse sujeito consumidor de seriados. E fala também que o entretenimento, sim, consegue formar uma identidade em alguma parte do sujeito, em alguma parte da vivência do sujeito, do cotidiano do sujeito. Uma das respostas mais dadas na pesquisa é que, diante da realidade tão sufocante e tão pesada, esse sujeito sente a necessidade desse entretenimento para fugir da realidade, né? Então, que alguns poderiam fugir até mesmo em drogas ou outros vícios, eles sentem a necessidade de ter um cano de escape. E uma coisa leve, né? Que é o assistir, seja o cinema, seja o seriado, seja uma novela, ajuda a ter esse cano de escape, além de que, na narrativa, tem uma coisa muito presente. que, apesar de ter a história, ter personagens, ambientes, para você contar uma história, seja ela real ou não, ela também serve para conscientizar o sujeito. Ela tem essa responsabilidade social. E no Demolidor, por exemplo, fala muito da questão de violência e da questão da justiça, né? Como é que a justiça pode ser feita através das leis e como a justiça pode ser feita através das nossas mãos, o que é o certo e o que é o errado. Então, tem muitas discussões a esse respeito. Além da questão da relação pai-filho, né? Entre amigos e o amor, né? O relacionamento. É uma tendência que você, como pesquisadora, enxerga daqui para frente dessa migração de mídia mesmo, as pessoas passarem a adotar mais esse entretenimento por meio desses streams mesmo, que as pessoas têm fácil acesso, consomem de uma forma diferente. A própria Globo, né? Que é uma TV aberta e brasileira, já começou a se adaptar a essa realidade do sujeito, né? Claro que por assinatura também, é um serviço por assinatura, porém, não tão caro quanto a assinatura de TVs a cabo, né? De canais a cabo. Então, eu vejo sim, a tendência é que isso generalize, que já chegou a TV a cabo e está chegando a TV aberta. Então, a Netflix só chegou primeiro nessa situação, pelo menos no Brasil, né? Ela chegou primeiro trazendo essa proposta. e ela é reconhecida por grandes produções, produções que são indicadas, inclusive, ao Oscar. Bárbara, e você acha que há uma tendência desse consumo se voltar mesmo para esse novo modo de consumir, ter entretenimento através desses aplicativos ou através de TV por assinatura, do streaming mesmo, como a Netflix? Eu considero que sim, né? Diante de uma realidade que a gente viu especialmente nas duas últimas décadas, né? Na comunicação e, claro, chega retardadamente, né? Um pouco atrasada no Brasil, mas chega, né? E é uma realidade que a gente vê muitas vezes com a visão apocalíptica, né? Como a gente já via, quando a gente vê na comunicação, na história da comunicação, nas ciências sociais, sobre os apocalípticos integrados, né? Dizendo que o rádio ia fazer sumir o jornal e a TV ia fazer sumir o rádio e a internet sumia a TV. Só que a gente vê que há uma integração dessas mídias, né? Dessas formas que as mensagens são passadas. O jornalismo não deixou de existir, apesar de o jornal de papel ter se extinguido, né? Ter sumido da sociedade contemporânea. Assim como a TV, ela passa também a ter uma via, né? Que é a via virtual, né? Ela não apenas uma TV analógica, uma TV digital, por antena, acaba sendo TV por dados, por cabo, né? E a gente vê isso com a evolução de uma TV aberta como a Globo, que passa a disponibilizar seu conteúdo via internet, via aplicativo, via Smart TV, né? Você hoje tem acesso ao YouTube, a aplicativos diretamente da sua TV com conexão Wi-Fi. Então, é uma forma que você vê de popularizar o conteúdo ou de propagar o conteúdo. Não necessariamente popularizar, né? Porque nem todos vão ter acesso, seja pela questão de saber usar ou seja pela questão financeira. Apesar de ser um conteúdo disponibilizado a um baixo custo se comparado a TVs por assinatura. Então, eu vejo, sim, uma grande migração, uma grande convergência, né? De conteúdo por esses meios. Tá certo. Muito obrigada, viu, Bárbara, pela sua participação. Agradecemos por ter enriquecido o nosso programa com a sua pesquisa, né? E se você quiser acessar, ter acesso à pesquisa de Bárbara Marina, é só entrar aí no endereço eletrônico do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanas. E se você quiser rever esse programa e outros, é só acessar youtube.com.br Uma ótima semana para você e até mais!